Olá, meu nome é Daniela Filipe, e minha Ana Carolina, a gente vai fazer uma aula de samba rocha, avançada, agora é avançada, a gente vai ver alguns movimentos, o mosquito na pauta Então começa, base, 3, marca, 1, 2, 3, marca, quando a dama chegar lá na direita, sobe a luaia, trabalhando para a esquerda aqui em baixo Lembrando que a dama gira, sempre vai no ponto 4, como B vai ser aqui, vai colocar para a direita agora Enquanto isso, cada vez que você se esfoca, também para a direita, mão em cima, leva a dama direita, 1, 2, 3, parou Aqui, aqui eu parei um pouquinho antes, porque o braço direito vai encaixar o braço dela Encaixa o braço dela, vocês vão passar por baixo, e vão virar junto com ela, 1, 2, 3, parou É muito importante aqui, a gente não vai fazer exatamente o passo dele, o final vai criar o passo que eles fazem Então, a gente vai quebrar esse passo em várias partes, que é bem complicado Então, de novo, 2, 3, marca, 1, 2, 3, parou Praticamente em cima, mão esquerda em baixo, leva, 1, 2, 3, parou Encaixou o braço, passa os dois de âmbito, 1, 2, 3, parou Mão de fora em cima, tira de novo Olha que importante, gente Normalmente, para quem vai continuar com a dama, você está dando cabalinho para cá O importante que você faça rocha, vem, sempre vai ser Então, se você está aqui, o cara direito está bem, vocês vão para a direita Então, galera vai dando, 1, 2, 3, parou E acabou com o método de movimentação 2, 3, marca, parte de pé, 3, marca 2, 3, marca 1, 2, 3, marca 1, 2, 3, marca 2, 3, marca 1, 2, 3, mais uma vez 1, 2, 3, marca 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 3, parou Ok? Mais um movimento de sambação aqui Com continuidade, eu faço o lado passar, certo? Ok? A gente vai fazer, eis a base, mesmo que o movimento Leva a frente Só que agora, na hora de passar por baixo Gira os dois, mesmo que o movimento Dois braços Para baixo Chegou aqui, cada eis chega um pouco Já Abaixando um pouco Para passar por baixo da dama Então, passou por baixo do braço Gira a dama E acabou De novo 1, 2, 3, marca 2, 3, marca 1, 2, 3, marca 1, 2, 3, marca 3, marca 1, 2, 3, marca Mais uma vez 3, marca 2, 3, marca 3, marca 1, 2, 3, marca 1, 2, 3, marca 3, marca 2, 3, marca 2, 3, marca Ok? Mais um movimento de samba rock Continuando, passe E você me dando a aula Então, dando continuidade A gente já tem Passe Girou Passou por baixo Chegou aqui Ainda é igual Ainda é Chegou, chega abaixado Gira a dama Só que agora, na hora de girar a dama Tem as mãos embaixo E vai chegar nessa configuração aqui Na verdade, no movimento do mosquito Ele leva o braço até aqui E dá Chegou aqui Volta Gira Importante aqui Novamente Não é a forma que ele finaliza Mas só fazer um pedaço Mais um passo Então, de novo Fez a base Fez o giro Passou por baixo Abaixou Deixou as duas mãos embaixo Chegou até aqui Eu vou deixar um pouquinho mais aqui Porque eu sou um pouco mais rota no mosquito Então, o braço chegar aqui no caso de trabalho Pode chegar aqui também Chegou aqui Voltou de volta Girou a dama E acabou Então, vamos direto Então, vamos direto Mais uma vez Marca Um, dois, três Marca Um, dois, três Marca Um, dois, três Marca Um, dois, três Marca Ok? Ok Mais um movimento Tiça barroque Agora sim A gente vai chegar No movimento Complexo Aqueles dez segundos Que a gente sai de vídeo Só dez segundos Então, fez a base Três Marca Um, dois, três Parou Chegou aqui Fez o giro da dama E o corpo vai no braço Dois, três Marca Passou por baixo E as duas mãos Com baixo agora Abaixou? Passa por baixo Mantenha as duas mãos de baixo Gira a dama Daqui O que vai mudar A gente vai fazer mais uma passagem Com a carreira por baixo Então, desceu Gira a dama Encaixa Cotovelo esquerdo Pro baixo do braço da dama Passa a mão Pro baixo do braço dela E gira Chegou aqui Gira a dama de novo E as duas mãos Então, vamos de novo Três Marca Um, dois, três Marca Gira a dama Passa por baixo Passa por baixo Manteve os dois braços Com baixo Então, aqui Traz de volta Com baixo Vira Traz Com a dama E faz a marcação Mais uma vez Direto Dois, três Marca Dois, três Marca Três Marca Um, dois, três Marca 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 Ok? Música